E aí galera, foi o Marindal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo eu pretendo abordar sobre os eventos de Halloween, né, estamos chegando aí no final do mês de outubro, a Supercell todos os anos faz alguma coisa diferente no Clash quando está próximo do Halloween, né, nesse ano não foi diferente, tem várias coisas novas no Clash, pretendo abordar com vocês, né, também finalizar o novo desafio, que esse desafio tá monstro, tá, pelo menos na minha opinião foi o desafio mais difícil que fizeram até agora, tá, então, iniciar, o que que tá de novo? o que que apareceu aí pra dar aquela fortalecida? Primeiro apareceu essa flor inofensiva, tô vendo aqui, ó, se liga, isso que é inofensiva, né, entendeu? Meu Deus, véi, ó que doença, inofensiva? Vamos ver, vamos remover ela aqui, ó, 25 mil, ah, leva 30 segundos, nossa, eu fico louco que esses obstáculos que demoram 30 segundos, fico puto, véi, toda vez, ó, o tronco não, o tronco já é parça, entendeu, o tronco é 10 segundos, esse aqui não, às vezes nasce no meio do layout, assim, entendeu, aí buga os, é, os layout e tudo, aí dá, é, dá uma certa doença, tem que levar 30 segundos pra remover, mas de boa, aqui vai ganhar um pouco de, é, recurso, eu acredito, né, mas, esse é o novo obstáculo, pra quem gosta de colecionar, né, eu tenho bastante obstáculos, também assim, que mais? Vai vir uma tropa, que inclusive vai estar aqui no acampamento, que tropa é essa? O fantasma real, tá, nível 7, eu acredito que ele vai vir um nível pra cada centro de vila, né, então talvez o CV3 tenha, é, 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 nível 6, basicamente é uma tropa, é, aí, ó, que tem um dano pro segundo de 680, pôs de vida 270, tá, pôs de trem 3.800, tempo de trem 37, tá, espasa e habitação 8, é, essa tropa já veio uma vez, tá, né, não é a primeira vez que, eu acredito que a Supercell coloca no, no Clash, e a outra vez que lançaram, tava extremamente roubado, tá, o pessoal tava, ia spamando, é, igual louco, fechando com facilidade, vamos ver se a Supercell fez algum balanceamento com essa tropa aí, mas, né, é bom que vai dar pra, é, 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 brincar um pouco com ela, essa é uma, é uma tropa forte, tá, eu acredito que vai ser utilizada, talvez até, pode, pode até ser banido em competições oficiais, tá, pra nos equilibrar tanto o game. Habilidade especial fantasma agora, após ser mobilizado, o fantasma real passa despercebido por defesa e muros durante 12 segundos, então ele nasce invisível, entendeu, o fantasma real cansou de ser ignorado, está determinado a detonar geral para conseguir o reconhecimento que tanto merece, ele consegue ser tão imperceptível que nem muros o detém, então, mostrar, vou soltar ele aqui pra vocês verem aqui, ó, como é que ele faz, tá, percebam, ó, ó, ele sai invisível, ó, ele vai irritando, só que ele tem bem pouca vida, tá, depois que ele aparece, ele basicamente morre muito rápido, tá, vamos ver o tanto de, de dano que o canhão dá em cima dele, ó, 12 segundos, né, ó, nossa, 12 segundos é bastante, hein, ó, o canhão já, se bem que esse canhão é level baixo, né, mas a vida dele não é muito alta, tá, se for, se ele basicamente estiver atacando uma vila full, ele morre com extrema rapidez, é capaz, acho que ele nem dá conta de finalizar o canhão, não, ele finaliza, tá, então ele se move desse jeito, é uma tropa interessante para ser utilizada, vamos ver, né, alguma estratégia, alguma coisa que pode ser utilizada com ele, tá, outra coisa, eventos, destruição real vai ter esse evento aí, ó, tem que usar 8 unidades de fantasma real, e, né, basicamente vai ganhar um livro de feitiço, top, ó, vai ficar por, né, 14 dias, e tem o desafio do cemitério de abóboras que eu já vou para ele e já vou mostrar, tá, e também teremos um novo cenário, tá, o cenário, né, relacionado ao Halloween para a vila principal, mostrar e analisar ele com vocês agora. Ativei aqui, tá, o nível extremo, é, eu nem vi o cenário, vamos ver aqui como é que ele tá, tá, o nome do cenário se chama cemitério de abóboras, entenderam, então vamos ver, olha o tanto de abóbora que tem aqui, hein, ó, tem uma abóbora aqui, ó, tem umas casinhas aqui, nível extremo, tem, nossa, esse cenário vai até a doença, hein, nossa, é longe, ó, tem um caminho aqui, né, um bagulho meio doido, tem um carrinho, o que mais aqui para cima, hein, tem essa, essa outra casa meio, meio doença, e o que que tem aqui para cima, aqui tem uma abóbora gigante, aqui, uma casa em formato de abóbora, tem uma cachoeira verde, o que mais, mais aqui para cima, peraí, deixa eu aproximar bem aqui, é, um cenário monstro, eu, eu, eu particularmente gostei, tá, essa, meio que esse, esse estilo mais fantasmagórico, né, deixa eu ver aqui, tem mais uma esteia de aranha, eu gostei, tem uma coisa que eu gostei, que foi esse barco aqui, ó, tem um barco abandonado aqui, entenderam, nem sei se dá para clicar nisso aqui, ó, e o barco da, da vilinha acabou que ele ficou, é, submerso, não sei, então, tá uma doença isso aqui, hein, e aqui para cima também, ó, tem mais um, uns, uns caldeirões aqui, e, é isso, tá, mais um cenário para o Clash of Clans, esse aí, né, para a vila principal, para a vila de farm, né, não, não, não é para a vila de guerra, não, e eu pretendo, né, também ter esse cenário, eu tenho todos na Marinal, e agora vamos para o desafio, tá, desafio, analisar friamente aqui o cálculo. O desafio é o desafio do cemitério de abóboras, tá, né, eu, eu já fechei ele, eu tenho cinco minutos para finalizar, esse desafio é roubado, mano, só tem 40 bárbaros com cabeça e abóbora, tá, três Valkys, um Super Bowler, tem os quatro heróis, só que a configuração de pets está meio doença, porque o Unicorn tá, né, tá, tá, é, tá na heroína, tá, normalmente eu boto na rainha, então, né, não pode trocar os pets, tem uma cura e duas invisibilidade, tá, e toda essa parte aqui é um milhão de caveira, tá, ó, cada, cada, é, é, túmulo daquele ali é uma caveira, tá, então tem quantidade de monstros de caveira, aqui tem a besta, aqui também, nesse castelo, né, nesse castelo também tem um monte de, é, é, super bruxa com morcego, um monte de doença, então o ideal é entrar aqui com todo mundo rápido, porque a preocupação maior desse, desse, desse desafio é pegar o castelo, tá, o, né, não tem um, o castelo basicamente mata todo mundo, então sempre vai ter que entrar pelo castelo, não tem muito o que ser feito, tá, e aqui em cima, mostrar pra vocês, ó, tem fantasma real, tá, ó, quatro fantasma real, né, na verdade esse túmulo maior são, são fantasmas reais, tá, então, mostrar como é que eu optei por fechar, tá, ó, primeiro, eu percebi que essa parte que tem as caveiras, a Valk pega de boa, por isso que tem a Valk, ó, eu solto uma Valk aqui, eu vou, eu vou desarmar essas armadilhas aqui, ó, porque senão isso aqui pode matar os heróis no final, tá, ó, aí a Valk vai limpando, a Valk mata com extrema facilidade esse fantasma real, tá, porque ele tem muito pouca vida, ó, o fantasma tá vindo ali, ó, assim que ele ficar visível, a Valk ripa ele, ó, ripou tudo, ó, tá vendo, pegou, ó, agora ela vai vir pra pegar esse armazém, esse armazém tá protegido no meio de um monte de caveiras ainda, mas uma Valk sozinha consegue pegar, tá vendo, ó, ela mata todo mundo, ó, tem quatro caveiras, ativou, mas, ó, e a vantagem é que a Valk irrita a caveira e mata o fantasma real invisível, tá, depois eu, eu solto esses bárbaros pra tancar e uso a rainha pegando a besta, tá, porque daí ela gira aqui, pra esquerda, eu vou desarmar aqui, que tem umas molas aqui nessa posição, ó, e bastante caveira, solto uma Valk e solto o Super Baller aqui pra ajudar, então o Super Baller eu tô optando por usar aqui, tá, ó, peguei toda essa parte, aí eu quebro a besta, quando a rainha girar já não tem mais nada enchendo o saco, tá, e agora eu vou entrar com todo mundo pra essa posição, ó, agora eu vou entrar com todo mundo aqui porque eu tenho que pegar o castelo, eu soltei o guardião, soltei aqui, aqui eu solto o bonde, solto a Valk, solto tudo, e a heroína mais pela esquerda pra ela pegar as Teslas, tá, aqui eu uso o Poder e o Guardião primeiro, ó, protege todo mundo, tá, aí depois eu curo, depois que deu toda a doença eu curo aqui também, tá, ó, tô curando, o Super Baller limpou toda essa lateral, a tendência aqui é a heroína vir aqui pra essa parte e pegar o CV, tá, basicamente é assim que eu tô optando por fechar, porque se a heroína não tem condição de pegar o CV, não tem muito como finalizar, tá, ó, a heroína veio pra cá, ó, a rainha tá pegando aquela parte, o bonde pegou tudo ali, ó, agora o CV vai ser ativo, ó, e a heroína vai ter condição de pegar o CV, ó, com invisibilidade, tá vendo? Né, na grande maioria das vezes acontece isso, ó, eu dropo outra invisibilidade, ela finaliza o CV, e a rainha vem limpando lá por cima, agora eu uso o Poder aqui pra pegar essas Teslas, e ela, se não me engano tem mais um Fantasma Real aqui, que atrapalha bastante pra conseguir finalizar, ó, a rainha tá com bem pouca vida, mas ela tá dando conta, ó, tem mais um Fantasma Real que tá nessa posição, ó, ele vai ser desativado agora, mas acho que a rainha tem condição de finalizar aqui, ó, tem o Yaki com a Coruja, tá, ó, e sempre fica puxado, tá, mesmo tentando fechar da melhor maneira possível, sempre fica puxado, ó, a rainha matou o Fantasma Real, ela tá com o Poder, ó, e a Coruja mitando lá em cima, no nível extremo, aí ficou só o Rain com o Guardião, com 2 de Life, tá, tem outras maneiras de fechar, ó, você pode spamar e tal, mas assim, uma maneira que fecha na grande maioria das vezes, é essa daí, ó, tá, basicamente foi essa a forma que eu optei, mas nem sempre fecha, tá, porque esse desafio é bem difícil mesmo, tem que executar certinho, e tá aí, né, pra quem tá com dificuldade, né, em fechar o desafio, é assim que eu tô finalizando, e agora lá pra minha vila principal pra finalizar o vídeo. Bom, então foi isso daí, pessoal, só não esquece de deixar o meu código, tá, meu código marinal, você pode ativar pela loja, tá, se você for comprar o cenário, fazer qualquer tipo de compra, isso é uma coisa que me ajuda bastante, tá, eu sempre digito errado, mano, toda vez, entendeu, clica em enviar código, isso aí, dá aquela fortalecida, tá, também não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí nos vídeos, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e abraço aí, galera.